11 anos, foi 2011 para 2012 que eu comecei a criar a galinha balão. E pegou lá com o Sr. José de Abdias. E essa história toda agora, você vai saber agora que a gente vai contar toda ela para vocês entenderem a história aqui de como é que começou o criatório do Jerinho. Ele participou de verdade lá no quintal lá do Sr. José de Abdias e tudo mais. As aves aqui são todas de lá. Então vamos conhecer essa história agora. Tudo. A sua genética, de onde você buscou ela? Aqui em Baixa Grande, a gente sabe que tem diversos criadores. Onde você começou a sua genética e foi com qual criador? Minha genética comecei principalmente com o José de Abdias. Seu José de Abdias? Não teve outro. Olha só. Não teve outro. Como é que é essa história? Conta para mim aí. Rapaz, essa história de José de Abdias, eu via falar muito do senhor que criava a galinha grande e sempre eu gostei de criar as coisas sempre melhor, muito bonitas as coisas. Procurar sempre o melhor para poder ter uma coisa boa. Boa. Aí um rapaz falou, eu conheço um velho há muito tempo que cria umas galinhas em Baixa Grande. Falei, rapaz, marca um dia para a gente ir lá. Porque aqui, como é que é? Aqui não é Baixa Grande? Não, aqui é em Pirá. Em Pirá, é do ladinho. Do ladinho, é, divisa. Divisa. Aí ele falou, vamos marcar uma hora, nós vamos lá. Marca mesmo que a gente vai. Fomos um dia de tarde, peguei uma moto. Nós fomos até lá. Cheguei lá, conheci o velho. Procurei ele se ele vendia uma dúzia de ovos. Ele falou que no momento não tinha, não tinha. Mas quando tivesse ia me avisar. Porque o pessoal é mais chismado, né? Não entregava. Não, não era qualquer um que chegava lá, que ele vendia. Comprova, não. Não, que teve um primo meu. Depois que eu comprei, pô, lá ele não vendeu. Olha só. Aí ele falou assim, ah, mas o seu primo gerente falou, não conheço, não. E a gente conhecia. Já conhecia que eu ia pegar ovos lá. Aí daí, tudo bem, eu falei, tá bom, se eu não tenho agora, eu vou lhe ligar. Comprei, na época, um chip da Vivo, que é queratim, não pegava Vivo. Ele não pegava Vivo. E sempre eu botava, ainda não tem. Quando tivesse, eu ia vir. Foi um sacrifício. Um sacrifício. Pensa bem. Quando o Rodolfo morava lá com ele. Rodolfo é o criador que trabalhava lá com ele, lá. Criador, isso. A gente vai conhecer também, então. E aí, ele me ligou um dia. Tava indo os pastos, ele me ligou. E você ficou com o Rodolfo? Rodolfo, vem aí pra mim. Vem, Rodolfo. Pelo amor de Deus, pô. Ele falou, fique tranquilo. O velho vai arrumar uma dúzia de ovos pra você. Falei, que maravilha. Aí ele ligou. Vem. O velho vai arrumar uma dúzia de ovos. Aí comecei daí, pegar uma dúzia. Aí procurei outra. Se ele vendia outras vezes. Ele falou, é quando tiver esse menino, eu lhe vendo. Ele tinha, mas ele segurava. Mas ele segurava, segurava, segurava. Ele não vendia pra qualquer um. E aí você começou a chegar lá no cantinho. No cantinho, todo tímido, né? Aham. Aí depois ele começou. Das terceiras, quartas vezes que eu ia lá. Aí falava assim, esse menino entra pra cá. Aí já entrava depois do bala-ursso. Aí já ficava começando até da hora que Rodolfo morava com ele, com o Raquel e o filho. Só que Rodolfo morava com o velho, mas trabalhava na fazenda que ele mora hoje em dia. Quando dava, a partir de cinco horas, Rodolfo chegava. Sim. Rodolfo chegava e ficava conversando um pouquinho mais com o Rodolfo. Aí foi começar a pegar a aproximação cada dia mais, cada dia mais. Chegou certo tempo e já fui pra cozinha do velho. Ó, aí já foi uma conquista. Já. Já. Ele já começou a me ensinar remédios de galinhas. Olha só. Como ele começou a criar aqui desde criança, foi desde os oito anos que eu venho tentando chegar até onde eu cheguei, com esse patamar que você tá vendo aí. Me mostrava os ninhos, me mostrava os ovos que já estavam me vendendo e que galinha era que antes ele não me mostrava. Pegava de qualquer uma. De qualquer uma, mas todas excelentes. Todas. Mas tinha umas galinhas, sempre eu falo, que eu nunca vi igual àquela, umas perdiz, que era enorme, passava por mim e falava assim, vai ovos dessa e dessa daí. E eu falava, tomara Jesus que nasça dessa vez, desse jeito aí. E assim, naquela época lá, quando você já começou a pegar coelho, você pensou em, eu falo assim, rapaz, eu vou ganhar dinheiro demais com essas galinhas desse velho aqui. Ou você pensou assim, ah, eu quero ter porque eu quero ter só. Eu pensei, na verdade, eu pensei que eu queria ter porque era bonita demais. Demais. Eu falei, rapaz, ninguém tem. Igual lá na minha região, em Pirá, ninguém vai ter desse jeito. É linda demais. Aí comecei a criar, comecei a criar, os bichos também me combatiam bastante. E eu sempre insistia. Ia buscar mais. Cheguei a comprar até uma chocadeira, pra mim ter aquele negócio bonito que ele tinha. Eu aconselhava ele até pra ter mais. Ele chegava pra falar pra mim, não, já tô velho, já tô no fim da vida. Será que eu quero mais tanta galinha? Mas se eu tenho que criar mais. Ele, não, pra mim tá bom. Aqui já tá como eu quero. Já chegou até o patamar, onde chegou que tá ótimo. E é interessante a gente ouvir o... Gerivaldo. Gerivaldo não. É Gerivaldo Gerinho. É Gerivaldo mesmo? É, Gerivaldo. Ah, então pronto. É o mesmo. Gerivaldo Gerinho, que todo mundo que fala, fala assim com muita... Enche a boca pra falar dele mesmo, por conta do que ele fez pela ave, né? Por conta do trabalho que ele fez. E assim, aqui é o primeiro plantel que a gente tá vindo, que tem 100% de genética dele, né? E a gente vê realmente que fez uma diferença muito grande, que ele tem aves muito boas aqui, que o Gerinho, vocês vão ver. Fica aí que vocês vão ver o tamanho das aves. A gente tá vendo primeiro a história dele aqui, pra vocês poderem entender, né? Que não adianta a gente chegar e começar a mostrar um monte de galinha aqui, e você não saber a história do Gerinho, por que que ele começou e tem essas aves, né? Tem uma história legal por trás disso aí, é o que ele tá contando pra gente. E é diferenciado mesmo. As galinhas, os galos, são diferenciados. É coisa bem bacana, né? Inclusive, Rodrigo, eu tenho duas aves aqui, que foi óbvio que ainda vê de lá. Pera aí, galera. Então, óbvio que é matriz mesmo? Matrizes mesmo, duas. Ah, então vocês vão... E foi óbvio que eu fui buscar lá ainda, porque eu acho que ninguém... Ninguém deve ter mais não. Quem deve... Talvez não. Que deveria, possa ser que tenha alguma perdida, que nem é Rodolfo. Rodolfo. Porque morava mais o velho. Nós vamos vir lá, vamos nele também. É, morava mais o velho. E essa galinha aí, hein, tu? Nós vamos mostrar pra vocês como é que era a genética antiga da galinha balão, que de baixa grande. Pra quem nunca viu, vai ver agora, né? E essas aí, você vende? Essas aí? É. A galinha? Essas duas. Você vendo? É. Não. Nem pro 10 mil? Não. 20 mil? É. Mas é uma realidade de origem. A gente é coisa pra não vender mesmo. É coisa muito boa. E o pessoal fala muito também, Rogério, o seguinte, que antigamente não existia galinha de cor. Só existia galinha... Eles falam as... Como é que fala? As dinossauros? Não, como é que é? Pré-histórica. 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 As pré-histórica. Você que viveu lá no terreiro, lá e viu. Como é que era essa história? Só tinha galinha pré-histórica mesmo, que era aquela trigo, ou tinha de outro jeito? Rodrigo, a verdade tem que ser dica. Do véio lá, era como se fosse, tipo assim, uma salada de fruta. De tudo tinha. Já tinha motley? Tinha motley. Tinha mil flores, que inclusive, tinha um galo, que era a coisa mais linda do mundo, que ele me vendeu na época por 40 reais, eu não quis. 40 reais? Um galo? Um galo. Uma semana eu me arrependi, eu fui buscar. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, esse menino, você não comprou, você perdeu uma coisa boa, aquele galo foi pra longe. Eu vendi o galo. Pelos mesmos cinquenta que eu vendia pra você, eu vendi. E você perdeu uma coisa boa. Tinha cinza, tinha pré-deis, tinha... É o carijó que o pessoal conhece? É o carijó? É. É, tinha uns... Assim, meio branco, lornado por cima, que inclusive... Splash. Splash. É, inclusive, eu comprei um frango pra minha sogra, que ficou um estouro, que eu sempre falo, acho que eu nunca vejo um galo do tamanho daquilo. Coisa linda! Esse frango ainda teve uma franga com as galinhas da minha sogra comum, ainda saiu uma franga de tora ao mundo. Que isso? Toda pintadinha de preto e branco. O velho tinha coisa boa, tinha coisa boa, muito boa mesmo. E realmente, então, não é de agora que inventaram a roda, né, como diz assim, agora que colocaram as cores. Já tinha, já tinha. Já tem. E eu já conheci lá dele. E como eu falei, tem cor que eu vi lá, eu acho que eu vou morrer e não vou ver. Não vai ver de novo. Igual a perdiz, como eram duas que ele tinha. Aham. Também de tamanho, igual aquelas, nunca tinha. Isso aí foi que época que você começou a comprar lá? É a época de 2011, 2012. Comecei a andar pra lá. 12 pra 13 anos. Isso, de 12 pra 13 anos. Olha só, Tom. 12 pra 13 anos, já existia. E aí a gente veio aqui contar essa história aqui do Gerinho. Nem sabia que aqui o plantel dele era do senhor Bizarre Dias. Chegou aqui, ele começou a falar e falou, ó, interessante. Vamos falar porque... E também tem coisa aí que a gente ouve outras pessoas falar e não tá batendo, né, com a história do Gerinho, que viveu lá, né? Ele viveu lá com o senhor Bizarre Dias, tava lá na cozinha dele e tudo mais, como ele tá contando aqui. E naquela época lá que você comprava o Zó, agora me deixou uma curiosidade aqui. Quando você chegou lá, aí falou, ô, senhor Zé, eu quero comprar os ovos. Como é que era o preço dos ovos naquela época? Rapaz, quando ele falou o preço dos ovos, ele falou, olha, os ovos das minhas galinhas renovando como ovos comuns. Sempre um pouquinho mais caros. Pronto. Aí você falou, lascou. Falei, aí, aí, qual é o preço do senhor Zé, dos ovos? Ele, 12 reais. E isso, eu achei caro, porque... Você achou caro? O comum era dois. Era dois? É, era. Mas eu com muita vontade, porque eu vi muita coisa bela passar por mim, só coisa bonita mesmo. Aí eu falei, tudo bem, senhor Zé, eu compro. A partir do tempo que eu comecei tantas vezes a ir pra lá, aí ele falou assim, pra você é 10 reais hoje em dia. Agora não comente com ninguém. Mas que os outros é 12. Aí eu comecei a comprar, comecei a comprar. Inclusive, o galo do terreiro dele era caboclo. Sim. Era da mulher de Rodolfo. Era de Raquel. E eu acabei comprando esse galo e ele deixou esse mil frutos que eu lhe falei agora que ele me deu por 50 reais no medir. Ficou esse no lugar. No lugar que ele vendeu. No lugar do caboclo que eu comprei. Sim. Aí, como eu tô te falando, era 12, ele fazia pra mim 10. E fiquei comprando um bom tempo. A 10 reais. A 10 reais. Reclamando ainda. É. Sim. Não é nada. E a vergonha de chegar aqui pra falar pro meu familiar que eu tava comprando ovos de 12 reais. De 12 reais. Carro demais. É, chamava de doido ou besta. Procurava se essas galinhas tinham ouro ou se botava ovos de ouro. E não era nem assim tão mais caro do que o preço do ovo. Porque a gente vai falar o preço de hoje, né? Quem tá vendo o vídeo aí, não sei se você já pesquisou aí, não sei se você já viu. O preço hoje de ovos da galinha balão é em torno de 500 reais. 500 reais. Então, se comparar aí com o preço, ó. O ovo da galinha normal, caipira, 15 reais. Então, se fosse olhar aí cinco vezes mais, daria 75 reais. Então, a valorização dela foi muito grande. Muito grande. Hoje tá 500 reais, né? E até comparado ao salário, se a gente der a fazer uma comparação, a gente tava vindo lá no olho, a gente falou, olha, vamos ver o salário, quanto que era em 2001, 2012. Era 628 reais. Então, comprando a 12. Agora tá 300, 500, se é verdade, o preço normal, e com o salário a 1.300. Então, dobrou o preço do salário e a galinha, ela multiplicou por muitas vezes. É. Por exemplo, as galinhas, o preço da galinha dela era um só. Tanto ia ser bonita, que nem feia, que nem média, que nem grande. Era 50 reais. 50 reais a galinha. Então, fazia um galo, por exemplo, um frango, você se agradou, ah, é pequena. Ele falava, que era um velho, muito sincero. Aham. Tá pequena, ele vende três vezes. Se você não quiser levar agora, leve, então, quando tiver grande. Aí... A franguinha, no caso. Isso, podia ser pequena, mas dava preço de 50 reais. Entendi. A unidade, independente. Isso, independente. Aí, se você falar assim, ah, mas é muito pequeno, não vale esse dinheiro. Se você quiser, espera crescer e depois você leve, mais uns 50. Mais uns 50 também. E Rodolfo falou pra mim, aí é assim, ó. Se ele achar mil reais, sendo sua, ele não vende mais. Ela tá vendida. Mas o preço dele era 50 reais. Partia de 50 reais e pronto. Ele não tinha preço mais caro? Não. Eu acho que o preço dele mais caro era isso. Que ele nunca pediu mais, a mim mesmo, ele nunca pediu mais de 50 reais. Pensa bem. Era muito barato. Muito barato hoje em dia. Assim, ele, né, é uma pena ele não ter aproveitado, né? Não ter aproveitado. Esses preços de... Inclusive, eu sempre falo pro pessoal que, tipo assim, um dia que ele morreu, dia de domingo... Foi quando que ele faleceu? Eu não lembro bem um ano, não. Não? Não, não lembro bem. Tem uns cinco ou seis anos? Tem oito anos, parece que o velho morreu. Uns oito anos. Uns oito anos que ele morreu. Inclusive, como eu lhe falei, quem morava com ele era Rodolfo. Quem morava nos patos, na faena que Rodolfo mora hoje em dia, era o tio, André. André saiu com... Tio seu, não? Não, tio de Rodolfo. Ah, de Rodolfo, aham. Como Rodolfo já trabalhava lá junto com o tio, o tio saiu, aí Rodolfo ficou no lugar do tio como vaqueiro. Ele falou pra mim, chegou e falou pra mim, o velho Zé, é assim, o Rodolfo vai me deixar. É mesmo, seu Zé. Como eu tô lhe falando, como eu ia buscar novos à tarde, eu chegava primeiro do que Rodolfo. Depois da batida às cinco horas, Rodolfo chegava do trabalho, mas a mulher de Rodolfo ficava com ele, a mulher e o filho. Sim. Rodolfo ganhava pra ficar morando com ele. Pra lá, pra cozinhar e ser um negócio, entendeu? Ele era viúvo. Ah, entendi. Aí ele falou, esse menino, Rodolfo vai me deixar. E essa é o que foi. Ele vai tomar conta da fazenda dos patos. Aí ele falou assim, fazer o quê? Meus filhos, que é meus filhos, me deixou ir, Rodolfo, que não é nada meu, não posso reclamar. Aí entrou um rapaz chamado Bita, não sei se você não se deve conhecer, chamado Bita da Lagoa dos Mamãos. Inclusive, que no dia que ele morreu, dia de domingo, bateu uma cancela na frente da casa dele, ele só vivia trancada. Não sei, hoje em dia, que vendeu, né, é o proprietário. Quando eu parei a moto na cancela, Bita veio me encontrar. Jerem, eu vou te despachar aqui os ovos, porque eu tô indo pro Velho do Vaz. Eu falei, o que foi que aconteceu, Bita? Acabou de falecer. É mesmo, Bita? Aí tô com um pouco de pressa, tudo bem. Peguei os ovos e ele ia embora. Os últimos, isso, os últimos. No mesmo dia que ele morreu, eu fui na casa dele pegar os ovos. E se eu obiar essas galinhas aí? Isso, posso ser que eu obiar uma dessas galinhas velhas aí, com os últimos ovos. E eu criei muita coisa boa aqui, mas sempre morria. Sempre o bicho pegava. Mas aí eu cheguei a comprar muitas aves boas. E eu comprei umas aves na mão dele, uma galinha branca que era enorme. E acabei matando pra comer. Que isso. É, eu tinha muita, era grande demais. É que você não criava pra poder vender, né? Não, aí minha mãe sempre falava assim, mata, eu falava, não que é bonito. Aí ela falava, você não mata, tem vez que a morte vem. Pega ela. Pega, acabou. E é verdade. Quando a doença vem, só pega as mais bonitas. Aí sempre eu comi muitas, comi muitas galinhas. Porque eu não sabia até que ia ter chegado a esse patamar, né? A história, turma, como é que é interessante. A história é essa. E a gente chegou aqui e por acaso conheceu alguém que estava lá dentro do terreiro do seu Zé. Muito bacana. E o preço de ave, como você falou, que era R$50. Hoje, turma, só pra vocês terem uma ideia. Quanto que é um adulto aqui, galinha balão, se o cara quiser comprar. Fala assim, eu quero uma ave bacana, vou escolher aí no seu terreiro. Igual ele falava lá. Rodrigo, uma ave bacana aqui. Em torno de R$2.000. 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 Comparado aos R$50, né? R$50, aí é. E pra você chegar nesse patamar aqui de ter as aves, conseguir segurar, às vezes sem conseguir vender. Como é que foi ao longo desses anos? Você teve dificuldade, além das mortes que você falou, dificuldade às vezes de manter as aves? Você pensou em desistir em algum momento? Como é que foi? Você chegou numa pergunta muito boa. Cheguei em desistir várias vezes. Várias vezes. Tipo assim, eu criava e não via que tinha aquele retorno todo sempre morrendo. Aí, quando dava aquela vontade de acabar, eu lembrava como eu via tão bonito o velho. Olha o meu pensamento. Eu pensava que só criava no momento. Eu não tinha muito conhecimento desse pessoal de Baixa Grande. Eu pensava que só criava dessa raça eu e Rodolfo. Aí eu ficava pensando, eu não vou parar de criar em homenagem ao velho José de Abdias. Porque, por exemplo, quando eu fui lá pela primeira vez, ficou um pouco assim, dificultando pra me vender, mas acabou me cedendo e depois me levou pro fundo da casa dele e mostrando as coisas. Aí eu ficava naquilo, não vou parar de criar em homenagem ao velho. Vou manter aqui. Vou manter aqui. Nem pensou assim, futuro, o que vai ser? Não. Porque, pra falar a verdade, se eu soubesse que era esse futuro todo, eu tinha comprado, quando ele morreu, o filho dele foi levado. O plantel dele todo. O Ulisse. Ulisse é filho dele. Depois que ele morreu, eu fui lá ainda comprar, como eu falei, o frango pra minha sogra. Ele me adorou pra trazer outro pra mim. Eu falei, não, que eu já tenho. O Ulisse insistiu pra me ficar com o plantel todo. Todo. É, mas naquele tempo, um exemplo, mil reais, por exemplo, eu falei, esse todo, dois mil, pra mim era muito dinheiro. É, pra quem ganhava, às vezes, um salário ou menos, né? Não, isso, um salário mínimo. Você gastar dois salários por mês, às vezes. Se eu comprasse em galês, a pessoa ia dizer, não, vai, interna esse homem. É. Se eu comprasse em galês, eu falei, 50 reais todos. Aí ele falou, fica com o plantel todo. Eu falei, não, não. Então, escolha algum. Aí eu falei, não, só esse frango. Se eu for buscar o frango pra minha sogra. E que ficou um belo de um gato. Você não sabe quem levou as galinhas tudo. Não, eu vejo dizer que o Rodolfo ficou com uma parte. Eu vejo dizer que o Ulisse vendeu outra. E Bita ficou com a outra parte. Que Bita, depois disso também, não vi mais Bita. Bita mora na Larra dos Mamães. Mas ele deve andar em Baixa Grande. Ele deve fazer compra em Baixa Grande, eu acho. Eu acho que eu vejo até que eu conheço que eu morei no Alto Mago. Então, é assim. Eu quase meto de desistir várias vezes, mas não chegar ao ponto de manter. De manter. De manter, senão... Que bacana, né? História muito bacana, né? Jerem, essa ave, né? A gente sabe que é criada aqui do jeito bem caipira mesmo. Solta. Isso, isso, isso. Ruxa ou de certo? Com milho em grão. Em grão. Em grão solto. Agora, os pintinhos dão um pouquinho de ração com milho moído junto. Não dão só a ração pura também. E ao longo do tempo, teve mudança nesse manejo? Ou você manteve do mesmo jeito desde o começo até agora? Teve um pouco de manejo, como a partir que o velho me explicava alguma coisinha. Eu te falei, apesar do tempo que eu fui indo pra lá, fui pegando intimidade, ele foi me explicando as coisas. Por exemplo, eu sei mais ou menos uma galinha que vai ficar maior do que a outra. Ele me explicava e outra coisa que ele me dizia. Tenha paciência com minhas artes. Não se desfaz dela tão cedo. Porque minhas artes vão se transformando apesar do tempo. A cada muda que faz, e é verdade. Ele sempre eu falo, eu nunca vi um velho experiente igual a ele. Sempre que ele fala, eu fico olhando aqui, me dá certo. As aves vão se transformando. A cada muda, ela vai engrossando ou crescendo. Eu tenho um galho aqui chamado Pereira. Já é maduro. Fez a muda um pouco por dia, já cresceu um pouco mais. Essas galinhas... Tudo tardia. Tudo tardia. É. Ele achava isso. Ele chamava... Minhas galinhas são tardia. E ele falou também pra mim. Já que você quer criar da minha raça, tente ter outras galinhas mais baixas. Porque minhas galinhas são muito pesadas. Então, não tá quebrando os ovos na hora de chocar. Isso. Porque quebra mesmo. Quebra mesmo. Aí eu acabei comprando uma chocadeira. O outro criador experiente, que é o Ronaldo, que tava lá, falou a mesma coisa pra gente. Que as aves é um ano e meio pra poder... Isso. Começar a formar... Exatamente. O que o velho falava tinha sentido. E é assim mesmo. É assim mesmo. É uma genética que ela demora quando você quer fazer a galinha... Pra se transformar ela mesmo. Pra ornamentação. Uma galinha pesada e tudo mais. Ela é mais tardia. Apesar que... Vocês podem observar, Tumbo. Que é o seguinte. Aqui o jeito que o pessoal cria não é criação pra corte. Onde você vai pegar e abater essa árvore com pouco tempo. Então, aqui eu acho que nunca ninguém pegou uma galinha dessa e falou assim. Eu vou engordar pra poder ver o que que ela vai chegar. Porque se você pegar um frango de granja, por exemplo. Que ele chega aí 3 quilos, 3 quilos e pouquinho, 2 quilos e meia, 3 quilos e pouco. Com 42 dias, é ração sem andar o tempo todo. Então, se pegar uma galinha e fazer isso, será que ela vai passar? Será que a genética passa o frango de granja? É uma experiência até legal. Quem sabe a gente não faz até nem sobrar. Ela escolheu um pintinho e falou assim, esse aqui eu vou criar igual o frango de granja. E vou ver o que que ele vai arrumar. Pra ver que peso pode chegar. É uma experiência, né, Quequinhos? Exatamente. Não é interessante? Inclusive, falando de peso de galo, eu tinha um frango de um ano e um meses. Eu pesei, deu 5,6 quilos. Mas pesou demais, ainda tá tendo dificuldade pra baixar as galinhas. É, esse que é o problema. Adianta ter um galo pesado demais e ele não tem galinha compatível. Não tem como cobrir as galinhas. Você vai acabar ficando sem a genética dele. Então, tem que deixar o galo sempre um pouquinho mais, um pouco leve, eu quero dizer. De 4,5 pra 5 quilos pra poder baixar as galinhas. E o pessoal fala também pra mim, Jairinho, pra mim, e a gente ouve essas histórias aí, que a galinha barbuda e o pescoço pelado, que o pessoal hoje tá até querendo demais da conta, tá virando uma febre. Ah, galinha barbuda, que o Jobson até tem bastante. Ah, pescoço pelado, que o Senasar adora. O Senasar tá querendo mudar o plantel todo dele pra pescoço pelado. Não, não, não. Tem gente que gosta, tem gente que o Senasar não gosta. E tem gente que gosta, que gosta de criar essas aves. Tinha isso lá no plantel dele também, que isso aí, ó, antes de você falar, isso aí, tem gente que fala que isso aí não existia, inventaram isso agora, e ela é uma nota pura. Você que tava lá, visualmente, você viu isso lá, como é que é? Boa pergunta. É que isso, você chegou, uma pergunta muito boa. O que as pessoas falam que existe, não existe, é isso que eu falei, eu vi. Tinha apolaco e tinha barbuda. Agora, se eu dizer que tinha demais, eu tô mentindo, mas tinha, porque sempre ele falava pra mim. O galo, o pescoço pelado, não, o terreiro, ele não deixava. Não deixava. Galinha, ele deixava. Porque ele falava pra mim, como eu falei, quando eu começava a explicar as coisas, se deixasse o galo, ia nascer muito o pescoço pelado. Ele era bom de cruzar. Muito bom de cruzar. Então, o que acontecia? Ele falava, todos os galos eu tiro, vendo. Agora, as galinhas sempre tem. Que, inclusive, eu tenho uma galinha, polaco, que foi o osco, que veio de lá, agora já morreu. Morreu, tem um ano, um ano e meio. Mas você não tem pescoço pelado aqui, nada? Não, não. De crista, dava um palmo. Fazer um negócio sério a galinha, de espora desse tamanho. Espora? Espora, e espora desse tamanho. Coisa linda de se ver. A única que eu tinha. Aí morreu, eu também falei, eu tenho medo de comprar fora, e não sei da genética que eu tenho, que é dos vés de debito. É, que também, como você manteve aqui há muitos anos. Muitos anos, isso. A genética, você tem que tomar cuidado pra abrir. Corretamente. Aí, então, como eu falei, ele não deixava o galo. Mas, a polaca e a barbunda, tinha. Ele vai estar feliz lá no céu, lá, sabendo que você está mantendo aqui as aves dele, com todo carinho, mantendo a genética dele. Isso aí. Obrigado, turma, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.